Rainha da Cocada adverte. Chegou a hora da pornografia. Pornografia de comida. Dia 9 de novembro estreia aqui no GND, o Rainha da Cocada. Um programa inspirado no primeiro canal online dedicado exclusivamente à confeitaria que eu criei em 2010. O Dousse Delight. Se prepara para aprender as verdadeiras técnicas francesas de confeitaria. Rezage Genoise. Sem atalhos, sem preguiça, sem esconde-jogo. Você não quer seu dousse todo desmilingüido, né? E como fazer em casa ingredientes difíceis de serem encontrados. E que custam o olho da cara. Ingredientes fresquinhos buscados nos meus lugares favoritos de Nova York. Como o ingrediente fresquinho favorito na cesta, o lancelote. Você acha que cozinha não combina com cachorro? Tudo bem, ele é uma abelha mesmo? Mentira, ele é Napoleão. Eu vou super entender se durante o processo você duvidar de mim por conta do meu destrambelhamento. Mas no fundo eu sei que você é igualzinha a minha aí na sua cozinha. No final de cada episódio, eu prometo te surpreender. Por isso, não perca a estreia. Dia 9 de novembro às 7 horas aqui no GNT. Eu sou o tipo de pessoa que ando de patins na cozinha, mas te ensino a fazer isso daqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.